Vamos nessa, meus amigos! Agora, acho que já está todo mundo aí, né? Daqui a pouco vão chegando mais gente, naturalmente, aí vai se ajustando de acordo com o decorrer aí da aula, tá bom? Hoje, a aula incrível vai ser com esse grande violonista, João Pedro Borges. Dispensa apresentações, mas eu vou falar um pouquinho aqui, né? Ele iniciou sua carreira em 1970, participou de diversas séries do Concerto, Rede Nacional de Música, Segundo Sul América, Bienal de Música Brasileira Contemporânea, série Baba Rocos e por aí vai, Festival Vila Lobos. Se apresentou já em diversas salas, como Cicila Meirelles, Sidney Miller, Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E por aí vai também. Ele está em diversos discos, diversos. Eu, particularmente, adoro o Choros do Brasil, que ele está lá com o Turíbio, com o Rafa. É demais aquele disco. Enfim, tem vários discos solos. Inclusive, recente, eu descobri que ele tem um, que ele toca a Paulinha da Viola. Certo? Quem não escutou vai ter que escutar isso daí uma hora. Então, o João Pedro tem uma trajetória incrível, brilhante, né? Ele já se apresentou em Nova York, tem um contexto enorme, né? Participou de diversas formações, como solista, participou de, enfim, grupos, recitais, participou de conjuntos de choro, e que, enfim, tem esse trabalho como professor, incrível também. Tocou com todo mundo, certo? Com toda a galera que a gente curte, conhece, gosta. E por aí segue o seu trabalho incrível. João Pedro Borges hoje vai estar aqui com toda a generosidade dele, tá? Porque, repito, é o cara que a gente gosta muito. Quando conhece, gosta mais. Então, é isso. Hoje, João Pedro Borges aqui. Vou dar só mais algumas dicas para a galera que chegou agora. Ele vai, enfim, fazer as suas pontuações. E, num determinado momento, ele vai abrir para perguntas. Vocês podem apertar aí embaixo, ali no participante, tem o Raise Hand ou Levante a Mão. Depende de como está configurado o seu Zoom. Mas, se você não conseguir, você pode vir por aqui, pelo chat. Oi. Acabei de mandar para vocês. Vocês podem perguntar por aí ou mandar pergunta, ou eu faço, enfim. Ou, o último caso, é você ficar fazendo assim, que, em algum momento, eu vou visualizar você fazendo uma cena e eu vou te dar a palavra, tá bom? Então, vamos nessa. Está todo mundo pronto aí? Maravilha. Então, vamos lá. E agora foi. Todo mundo me escuta bem? Todo mundo me escuta bem. Ótimo. Beleza. Obrigado. Está aí, tá, João? Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado pela curiosidade com todos nós aqui, viu? Está ótimo. Eu estou entre amigos, amigos muito queridos. Afrânio, Antonilto, meu compadre, Júlia Canato, minha mais nova aluna, que é minha neta. Zezé Alves, meu companheiro aqui, de grande músico maranhense, companheiro de muitas, muitos projetos maravilhosos. Meu colega da Escola de Música do Estado do Maranhão. Marco Cabral, eu não conheço, mas terei o prazer já de conhecer. Daqui a pouco, bote sua imagem aí para a gente olhar também. Enfim, eu quero que vocês se sintam à vontade como eu já estou. na realidade começo, como eu sou muito distraído para as pequenas delicadezas, eu começo logo agradecendo ao Rafa pela oportunidade de poder me comunicar com os meus amigos. Eu até já estou surpreendido com o número, porque devido às circunstâncias que a gente atravessa, não estou esperando muita gente, não. Mas quero dizer que os que já estão aqui, para mim, valem como se fosse um milhão. dada a qualidade afetiva e a seriedade dos profissionais que aqui estão. A gente, no meio violonístico, dizer que vai dar uma aula, é como se a gente fizesse um seminário, um simpósio, assim, de padres ou de teólogos para ensinar um pai nosso. Hoje em dia, entende? Todo mundo está tão esclarecido, tão informado, tão cheio de ideias. Agora, com a grande rede, com a internet, a gente tem acesso a praticamente tudo. Porém, eu gostaria hoje de delinear uma abordagem que eu tenho com o instrumento, que, na realidade, é um pouco da história da minha própria vida. Quer dizer, a forma como eu me mantenho tocando, mantenho o meu entusiasmo para continuar tocando. Não vou entrar hoje muito detalhadamente nas perspectivas da carreira, que já vem mudando há muito tempo, muito antes desses eventos sanitários e tal. A abordagem da carreira profissional já vem mudando. Eu já senti isso na França nos anos 90. A coisa já se delineava dessa maneira. Entretanto, eu quero chamar a atenção para alguns pontos que dizem respeito praticamente à abordagem do violão como instrumento mesmo. A música, diferentemente de outras artes, é uma arte abstrata. E o efeito prático de tudo isso é que, se eu compro uma escultura ou uma pintura, eu penduro na minha parede, cada vez que eu quero, eu vou lá e olho, então vou no museu. a obra está lá preservada. A música já apresenta esse grande desafio que ela é uma coisa que, ao mesmo tempo que ela existe, ela não existe. Agora, por exemplo, para nós que estamos aqui nesse contexto, não existe música, não existe coisa nenhuma. Para ela existir, ela vai ter que ser recriada, porque ela é uma arte que se projeta no tempo e no espaço que precisa ser recriada. para isso existem os registros, as partituras, as gravações. A gravação já é uma tentativa de trazer à memória, à presença, alguma coisa que foi registrada, mas que não é a mesma coisa. Entende? Por exemplo, eu que assisti o concerto de Juliambri na Sala de Chile Meirelles, acompanhado do meu cumpadre Antônio Nilton, que está aí de testemunha, tive uma impressão definitiva para a minha vida que os discos deles não tinham me proporcionado, os discos maravilhavam, entusiasmavam, mas você vê o camarada produzindo aquela coisa naquela hora, meu Deus do céu, Deus existe, entende? Aquela sensação diferenciada, extraordinária. Pois bem, eu quero fazer um enfoque, vou fazer uma pequena diferença para vocês, eu completei agora em dezembro, como ele já me dedurou aí, que minha carreira começou em 1970, fazendo as contas, eu completei 50 anos de carreira. Muitos não têm nem isso de vida ainda e tal. Isso apenas significa que há 50 anos atrás eu dei o meu primeiro concerto ganhando dinheiro, que é isso que eu chamo de vida profissional. você pode ter um nível maravilhoso, você só é um profissional na hora que você tocou, alguém pagou. Esse é o meu conceito nu e cru da questão, mas não é exatamente isso que eu quero enfocar. Aí, pela década de 70, pouco depois do meu concerto, eu tive a oportunidade de ouvir pela primeira vez na vida uma frase dita pelo grande violonista, foi o professor do meu professor, professor do Turívio, Oscar Cáceres. Ele estava se referindo um detalhe, eu estava morando praticamente na casa do meu professor, de quem eu era assistente, e o Cáceres se hospedou lá também, era muito comum ele receber artista, era muito bem relacionado e tal, e o Oscar Cáceres estava lá e a gente ouvindo uma coisa e ele usou pela primeira vez a seguinte expressão, puxa, esse camarada tem uma boa mecânica. Aí, eu fiquei assim e tal, digo, pô, como assim? Eu sei que a gente estuda técnica no violão, tem essa diferenciação muito grande e tal, e com o passar do tempo eu percebi uma sutileza que existe entre a mecânica e a técnica. Eu vou começar uma provocação aqui por uma pergunta, me perdoem a expressão, desgraçada. Por exemplo, nós violonistas temos cultura do violão, conhecemos violonistas e tal, vocês conhecem o Rafa Paulista e se ainda não o ouviram tocar, precisa ouvir urgentemente, faz parte dessa nova geração de craques incontestáveis e tal, aí eu perguntaria assim, como quem não quer dizer nada e dizendo tudo, quem tem mais técnica? Juli Ambrim ou Rafa Paulista? Pô, uma pergunta desgraçada, né? Eu já estou colocando meu amigo Rafa Paulista aqui. Eu vou colocar essa pergunta num outro contexto para a gente entender qual é a finalidade dela. Eu vou perguntar para vocês, quem é que tem melhor desempenho? Quem é que ganha uma briga? Um tigre ou um tubarão? ou a pergunta ficou mais esquisita ainda, mas a resposta é óbvia, depende. Se travarem uma luta na terra, o tubarão está lá parado na beira da praia, eu aposto todas as minhas fichas do tigre. Mas se um tigre cai aí de um navio não sei o que dentro d'água e o tubarão se aproxima, em quem que eu aposto? Claro, no tubarão. Então, significa que essas duas coisas são incomparáveis porque depende muito da aplicação que cada um faz das suas habilidades, das suas capacidades. Eu diria que são incomparáveis. Eu posso fazer uma comparação da mecânica que é utilizada por cada um, mas à medida que essa mecânica se aplica, serve a ideias musicais, que ela começa a virar técnica, aí cria um certo embaraço, porque eu tenho absoluta certeza que Juliandrinho não acompanhava, não acompanharia Choro, com aquela mão que ele tem, ele não acompanharia Choro, feito o Rafa Paulista acompanha. Da mesma forma que eu não vou pedir para o Rafa Paulista tocar a Sevilha de Albênis com a performance de Juliandrinho, porque é pedir para o tigre ganhar lá do tubarão dentro d'água, entendem? Então, posto isso, eu estou começando a colocar a forma como eu concebo atualmente, ao longo da minha carreira e tal, como eu enxergo essa questão do violão. Vou chamar atenção para os meus amigos que já acompanham o violão há muito tempo. Hoje em dia, inclusive, a gente tem muito acesso pela quantidade enorme de informações que a internet tem, mas antes, alguns que tiveram alguma vivência profissional, contato, o Antonilto, por exemplo, ele não é profissional do violão, mas para mim é como se fosse, porque ele sempre esteve presente em tudo quanto é evento de violão, ele participou de tudo quanto é aula, os cursos de turismo, eu curso não sei de quem e tudo mais, então, para mim, eu olho como se fosse um colega, assim, guardadas as proporções e a objetividade de eu ter me já perto, acho que acima de uns 700 concertos na minha vida e ele, que eu me lembre assim, pelo menos uns dois, eu sei, porque num dos que eu participei, ele também participou e tal, me desculpe se a memória não alcança mais, mas o que eu quero dizer com isso, se nós observarmos todas as vezes que a gente presenciou ou por gravação ou mesmo presencialmente, uma masterclass de grandes violonistas, hoje a gente tem as de Segovia gravada, tem de Julian Brin gravado, David Russell, grandes nomes do violão, da história do violão, estão aí, deram masterclasses, eu não me lembro nem por um átimo de segundo de algum deles ter discutido com os alunos algum aspecto da sua técnica, particularmente. Todos se centraram nos aspectos da música, como se tanto faria ser o violão, como ser violino, como ser piano, guardados apenas, para usar uma expressão acadêmica, que os acadêmicos gostam, o idiomatismo do instrumento, quer dizer, certas coisas, por exemplo, um violão faz um portamento que o piano não faz e tal, faz parte do idioma do violão. Então, guardado isso, eu nunca vi nenhum comentário que alguém dissesse assim, ponha sua mão mais assim, tira mais isso, isso é um papel ingrato, reservado a todos os professores de todos os tempos. e cheguei a uma conclusão também, ao longo desse tempo todo, nunca vi, nos meus 50 anos de carreira, e já dava aula muito antes aqui, de ouvido, tocava em conjunto, fazia coisas, antes da carreira profissional, nunca vi duas pessoas que tivessem a mesma técnica, embora tivessem pontos em comum na mecânica deles. então, essa questão de técnica é um assunto tão personalizado, tão individualizado, e faz parte de um contexto, de uma progressão que só pode ser experimentada pela própria pessoa. Eu posso ter uma técnica melhor hoje do que a que eu tinha, mas eu jamais terei uma técnica melhor do que o de uma outra pessoa, porque é incomparável. Só uma pessoa pode comparar-se a si mesmo. O violão, por excelência, é um instrumento porque ele é todo visível. O erro no violão, ele é todo milimétrico, qualquer erro faz assim, plof. O erro no piano é um esbarramento que dá na nota, você nota aquela coisinha e tal, não sei o quê, mas no violão o erro é grosseiro, ele faz plof, a mão bateu e não saiu nada e tal. Muito bem. Então, ao longo do tempo, eu fui desenvolvendo uma noção de mecânica que só se transforma em técnica quando ela está a serviço de uma ideia. E a serviço dessa ideia, uma mesma mecânica pode apresentar resultados técnicos diferentes. Uma outra razão também, ao longo, aí faz parte da minha experiência como professor, eu vou contar uma história para vocês. Eu assisti uma vez um concerto na França de um africano, um músico africano, compositor, instrumentista e tal, e esse camarada me chamou a atenção por uma coisa, ele apresentou uma flauta, que era uma flauta típica, viu, Zezé? da tribo que ele pertencia originalmente lá na África, e a característica dessa flauta era a coisa mais simples deste mundo, mas ela dava um som só, ela só conseguia reproduzir um som, uma nota, nunca vi isso na minha vida, ele só tocava aquela nota, mas ele fazia uma combinação de sons entre voz, batida no peito, fazendo não sei o quê, que quando aquela nota entrava, você dizia, meu Deus, ela tinha que estar aí, era insubstituível e tal, e ele contou uma história dessa flauta, que com o tempo eu achei interessante passar para a história do violão, a gente sempre está atrás da história das coisas, a história do violão, e eu termino de uma forma que vocês vão entender por que eu enfatizo menos a técnica atualmente do que a mecânica, não que a técnica não exista, não sei o quê, não, a técnica, quando você está tocando, você tem que ter a técnica correspondente à expressão das ideias musicais que você está criando através do seu instrumento, isso é técnica, mas para chegar nessa técnica você tem que passar pela mecânica, você tem um instrumento, deixa eu ver se vocês me ouvem, me veem bem, pode ser que o som diminua um pouquinho, vocês têm um instrumento, deixa eu ver aqui, pronto, aqui dá para olhar mais ou menos, mão e tal, etc., que é uma coisa geométrica, a forma, linhas paralelas, a física dos sons, a produção do som, a relação entre força, desculpa, a relação que tem entre força e resistência, nós estamos aí no pleno domínio da física aplicada à vida e aos sons musicais, mas deixa eu começar a ilustrar com uma certa história do violão, prestem bem atenção, o criador estava entediado, e disse, meu Deus, eu sou criador, e tudo, eu vivo de criar as coisas e sustentá-las e tudo mais, aí a imaginação passou assim, perto dele, saltitando, e disse assim, mas o que é que há? Ele disse, eu queria criar, ele disse, mas isso é fácil, crie um instrumento, crie alguma coisa, e estava, e deu a ideia, você pode criar um instrumento assim, produzir sonhos, e aí a imaginação foi modelando, ele disse, a gente precisa de alguém para executar, e chamou a vontade, a vontade estava lá ocupada com uma, criando estrelas, galáxias, não sei o quê, e aí veio a vontade, e disse, não, resolveremos logo isso tudo de acordo com a capacidade do criador e tal, aí começaram a criar um instrumento que era o precursor do criador, violão, ainda não era esse violão de hoje, foi aperfeiçoado com a ajuda dele por outros seres criadores também, aí criou esse violão e tal, e não sei o quê, aí ele disse assim, mas, vem cá, como eu crio uma coisa, já estou querendo criar outras, eu preciso de alguém que se ocupe disso e tal, ele disse, não, então crie alguém para tocar, aí criou o homem, né? aí disse, puxa, legal, tá certo, aí criou o homem, diz que à medida que ele tocava no instrumento, ele todo embevecido, aí aparecia os continentes, entende? continente americano que não sei quantos bilhões de anos depois seria descoberto, São Luís do Maranhão já estava lá programada, viu, Zezé? E tudo mais, aí no final das contas ele disse assim, mas esse homem também, ele é um pouco grosseiro, assim, a gente precisa criar algo que inspire a ele, né? Que faça e tal, aí criou a mulher. E tal, muito bem, aí para encurtar a conversa, depois de uma série de coisas e tal, ele botou o homem assim no ponto, diz, agora você vai tocar esse instrumento, com a sua capacidade criadora, vai aprender, aí diz que o homem pegou e tal, e fez, ficou assim meio deslumbrado com a coisa e tal, e no final das contas, depois de pegar um pouquinho, ele se preparou e fez a pergunta em torno da qual o destino do universo se apresentou. Da resposta dessa pergunta ia depender o destino do universo. Aí fez-se aquele silêncio, e disse, o senhor quer perguntar? Diz, quero sim, meu criador, meu Deus, e tal. Aí a pergunta, então, surgiu, depois daquele silêncio extraordinário, que durou milhões de anos, o homem finalmente conseguiu perguntar. É para tocar com apoio ou sem apoio? Muito bom. Entendeu? Por que eu prefiro mecânica do que técnica? Porque até hoje essa pergunta ainda se repete nos meios estudantis, nos meios violonistas. Vem cá, é para tocar com apoio ou sem apoio? da solução dessa questão depende o destino da humanidade, nós violonistas sabemos muito bem disso e tudo mais. A Fran, eu queria fazer uma pergunta antes de eu entrar aqui no assunto principal, não é? Por que não? Ah, tá bom, tá certo, tá legal. Pois bem, então existe essa coisa das pessoas ficarem muito centradas nos aspectos técnicos do instrumento, espero até que tenham percebido o que aconteceu com o violão brasileiro, onde houve fusão do violão brasileiro com a música espanhola de Paco de Lucia, deu origem à genialidade de Rafael Rabelo. No caso do Penese também, tem um livro maravilhoso sobre picado, que é esse toque, o toque apoiado, mesmo sem apoio e tal, para usar a expressão, ele tem um livro aqui que eu ainda estou, me pediu para revisar, mas já veio todo revisado, já tudo corrigido e tal, maravilhoso o livro dele, eu não estou autorizado a publicar, mas vocês podem entrar em contato com ele, que eu tenho certeza que ele cederá esses livros assim. Muito bem, deixa eu ver o que é mais, sim, então, do ponto de vista de mecânica e de técnica, uma técnica e a aplicação de forma diferente. Na época que eu comecei a estudar e tudo, havia uma separação muito grande na expressão popular do violão, com nomes respeitabilistas. Uma semana que eu estava no Rio de Janeiro estudando com o Jô Dacil, conheci Dino, Sete Cordas, César Faria, conheci o Época de Ouro, sem Jacó, tinha falecido um ano antes. O Jô Dacil já me levou num sarau que eu conhecia esse pessoal todo, que já fazia parte do meu mundo porque eu comecei a estudar o Choro aqui em São Leio do Maranhão e tal. Pois bem, o que a gente nota é que tem muitas fusões de ideias, de comportamentos técnicos. A gente observa a gente tocando, porque não dá para vocês me olharem aqui na coisa, eu estou com um banco baixo, coloco o violão nessa posição, eu poderia também colocar, por exemplo, o banco alto, vou mostrar para vocês, diferentes abordagens mecânicas do instrumento. Espera aí. Isso, eu posso botar também esse banco alto, olha lá, diminuir já a distância que o meu pescoço está aqui do instrumento. Isso tudo não estranha porque há um parentesco comum entre o violão flamenco e o violão dito clássico, mesmo já lá na época de Tárrega. Tárrega homenageou os flamencos de forma extraordinária. Isso me aproximou aqui, eu posso botar o violão na perna direita com essa coisa toda e apoiar em vez do braço o antebraço. Vocês vão ver muito isso, depende muito da anatomia de cada um, como eu tenho uma lapa de braço aqui para o lado e tudo, até para estudar dependendo do que eu vou fazer e tudo, tocar. top, tem um tipo de som que sai e tudo mais, etc., entendeu? Os violonistas populares sabiamente sempre colocaram o violão na perna direita que para o que eles fazem, principalmente privilegiando as primeiras posições do violão, você muito dificilmente vai olhar alguém fazendo peripécia aqui, além da décima segunda casa que eles não têm necessidade disso, mas está tudo por aqui e tal, botou na perna direita, é uma maravilha, enfim, tem todo tipo de coisas que a gente pode perceber e tirar proveito, mas vamos olhar aqui do ponto de vista mecânico o que é que está em jogo quando a gente estuda violão ou qualquer outro instrumento. Eu costumo dizer, pera lá, eu queria botar isso aqui, para olhar bem este meu lado aqui, não, isso aqui é o lado esquerdo, então é esse lado aqui, o lado direito aqui, estão vendo bem, qualquer coisa reclamem aí que eu corrijo por aqui, está legal. Está tudo ótimo, João. Ótimo, o homem, nós homens, somos uns bonecos articulados, tanto que a gente quando vê boneco e tudo, aquelas bonecas antigas, a gente vê logo essa articulação, olha, uma, dois, três, um pulso, quatro, cinco, e ainda tem uma pequenininha lá, seis, que é menos evidente, embora muito importante na mão direita, ela é menos evidente do que na mão esquerda, que a gente tem, lógico, um lado é igual ao outro, embora as funções sejam diferentes, mas sempre está em jogo quando uma pessoa toca, não é só a mão dela que está trabalhando, todas essas articulações, de uma maneira ou de outra, estão trabalhando e são importantes, é muito comum você ver, mesmo fotos antigas de Segovia, Julián Brin, que eles estão um pouco assim, com o ombro alto e tal, tudo isso é acomodação para centralizar a mão sob determinados aspectos, onde vai entrar em jogo o tamanho dos dedos, a forma das unhas, a desigualdade entre um dedo e outro, por exemplo, olha aqui, eu tenho quase uma unha de diferença entre esse dedo e outro, mas conheço o violonista, eu mostro exemplo depois aqui para vocês, que os dedos são iguaizinhos assim, os dois, até uma covardia, aí o cara pega e faz aqui, por exemplo, eu já não tenho a minha facilidade, eu preciso dar de outros, os dois dedinhos vão que é uma maravilha, então, eu para poder aperfeiçoar a minha técnica, a minha mecânica que eu construí, eu precisei levar em conta uma série de diferenças, que varia de pessoa para pessoa, por exemplo, o meu dedo da mão direita, deixa eu ver se eu coloco aqui, um dos meus dedos vira para esse lado, o de Turibe é o contrário, vira para este, é lógico que ele vai colocar a mão dele numa perspectiva diferente da minha, porque a unha está mandando isso, então, antigamente, as pessoas achavam que tocar violão era escolher uma posição assim ao bel prazer e dizer, ah, eu vou atacar por esse lado, eu vou botar aqui, eu vou fazer e tal e acontecer, e como o violão historicamente, agora falando da história mesmo real dele, não daquela lenda, como o violão historicamente comporta muitas coisas, na origem dos instrumentos de plectro, você vê, o plectro antecedeu ao toque com os dedos, então, as pessoas tocavam assim como ainda hoje pandolinistas tocam aí com essa maestria e tal, tendo uma dupla característica, a posição da mão adequada, que ele segura aqui, geralmente apoia aqui com o dedo mínimo uma parte da mão para ficar, evitar que a mão pule muito e o fato de tocar nos dois sentidos que a palheta permite, para cima e para baixo, ninguém toca só assim ou só assim com a palheta, basta observar, bota qualquer vídeo de cavaquinho solista e de coisa que vocês vão ver essa coisa, então, essa trajetória da mão daqui, que ainda hoje tem a laudistas maravilhosos que tocam com a mão nessa posição, violonistas também que se aproximam e tal, até chegar aqui, por exemplo, Tárrega disse não, eu vou colocar o dedo indicador como referência, vocês olham a fotografia de Tárrega, a escola de Tárrega está lá, e Segovia, por conta da mão dele, colocou o dedo anelar como referência, coloquei o dedo anelar e colocou o resto, depois, o anelar era a referência do dedo de Segovia, e Segovia inclinava um pouco mais para cá, se olhar Belcar Levaro, ele leva essa mão para lá e até estica às vezes esse dedo e toca assim, enfim, tem mil maneiras de tocar bem e de conseguir através de uma mecânica bem elaborada transmitir suas ideias da música, a grandiosidade vai pelo resultado, diz, poxa, esse cara me tocou porque ele mostrou um aspecto da música que eu nem imaginava que existisse, tal, etc. Aí você vê aquela, tem as interpretações românticas que são muito detalhistas, tem as interpretações clássicas que faz assim um grande desenho, pega a música por inteiro, da primeira à última nota ela está ali toda estruturada com todas as suas sessões, tudo muito bem delineado, que a gente diz a interpretação clássica. O romântico não, ele não se conforma. Se tem um momento que está doce aí mesmo que ele vai por doce e tal e faz aquela cara e não sei o que. Enfim, tem para todos os gostos e de formas maravilhosas. O que eu percebi com o passar do tempo? Eu percebi que no afã de se tocar o instrumento, de tocar bem, que é um instrumento, diga-se de passagem, difícil, aliás, Segovia dizia a seguinte expressão, O violão é um instrumento que é muito difícil quando a gente começa a aprender, mas, com o passar do tempo, ele se torna mais difícil ainda. Entenderam? Essa é que é a grande... E é verdade, porque com o passar do tempo, a gente não quer mais tocar só a cirana e a cirandinha, a gente quer tocar o noturnal de Britain, quer tocar a chacone de bar, não sei o que... Aí começa a ficar muito mais difícil do que já era. A gente começa enganado de tudo, só que o prêmio que a gente tem é assim, chegar aos 74 anos, como eu vou chegar em junho deste ano, cheio de realização, de satisfação, de vida, os grandes amigos que eu ganhei, as coisas... Não tenho absolutamente nenhuma frustração. Às vezes, as pessoas assim, você não se sente abandonado em São Luís? Ninguém fala no seu nome? Eu disse, olha, a gente não deve partir com relação à arte, deve ter a humildade da arte e partir da seguinte premissa. Devido ao grande esforço que cada um faz com o instrumento, com a arte, que a arte é um desafio permanente de todos os dias, devido a esse grande esforço, o artista forja dentro de si mesmo, uma concepção, que é uma premissa que eu digo que é errada. Ele passa a achar que o mundo lhe deve alguma coisa por conta disso tudo. Tanto que ele reclama de todo mundo, ele reclama do governo, não me prestigia, reclama dos amigos, ninguém me liga, não sei o quê e tal, etc. Eu aprendi para o resto da minha vida exatamente o contrário. é o artista que deve tudo à humanidade. Quando a gente olha esse grande espectro de gente que às vezes não sabe nem quanto é dor, mas dois, não responde que são quatro, gente obtusa em certos aspectos, embora desenvolva grandes capacidades e tudo, a gente passa a perceber que quem nasce com um dom ou quem cultiva ou quem desenvolve passa a ser um devedor da humanidade. Não é a humanidade que me deve, sou eu que devo para a humanidade. Então, está tudo certo, eu não tenho que reclamar de nada nem de ninguém. E pode haver outra pessoa mais feliz do que eu neste mundo. Olhem bem o que eu estou dizendo para vocês, mas eu não conheço. Até igual, eu ainda admito que mais feliz do que eu, eu não conheço. Que levante todo dia com aquela consciência, meu Deus do céu, eu estou vivo, gosto de viver e estou fazendo exatamente aquilo que eu gosto, eu sacrifiquei minha vida por isso, é isso que eu estou fazendo até hoje. Pronto, pode ter regra de felicidade. Aliás, tinha aquele grande cara que nós conhecemos pessoalmente, Antônio, lá na nossa loja, te lembra? O Arthur da Távola, que ia lá comprar livro, batia papo com a gente, ele tinha uma coisa nos programas dele, ele disse que música é vida interior e quem tem vida interior jamais padecerá de solidão. E, pô, esse cara hoje está no céu, viu? Ele falou a mais completa e pura verdade. Bom, posto isso, vou mostrar para vocês o que acontece. Eu observei também que as pessoas, no afã de tocar bem, de tocar violão, isso aí, bote profissional, bote em qualquer nível, as pessoas desequilibram a relação que existe entre força e resistência. Agora eu voltei para a mecânica. no geral, fazem muito mais força do que o necessário para produzir determinado resultado. Se a gente ouve uma orquestra tocar, principalmente peças assim do livro romântico, Beethoven da vida, a gente olha momentos que o maestro está lá pisando em ovos e tudo, está aqueles violins naquela surdina, aquela coisa pianíssima, fora dali é o silêncio e tal. E tem momentos que aí entra tudo, bumbo, percussão, e tudo, e pá, aquela coisa, parece que, sabe, os céus ou os infernos abriram suas portas para todo mundo e tal. Então, essa grande diversidade, o violão tem em miniatura. Entende? Nós temos isso, essa possibilidade de criar. Só que, para criar, eu tenho que estar desembaraçado na minha mecânica. e mais, ela tem que ter sido tão bem construída e tem que ser, continuar sendo aperfeiçoada, para que, com o passar dos anos, com a decrepitude e a decadência natural, eu falo isso com muita tranquilidade, porque a outra opção é pior, pior do que ficar velho, vocês sabem o que é, né? E tudo, mas, a técnica pode se manter funcionando. então, em certos aspectos, eu tenho mais facilidade de fazer coisas hoje do que quando eu tinha 23. Só que falta, sabe, para usar uma expressão, não sei se a minha neta está por aí, mas falta o tesão, né? E tal, que naquela época era imbatível, todo mundo sabe disso. Mas, ainda hoje, se conserva a possibilidade de tocar. Não, eu quero tocar. Tô com a mão dura aqui. é pelo feio. Enfim, dá exemplos assim, né? Pois bem, as pessoas fazem força demais. Resultado que tem toda uma geração que se queixa de problemas decorrentes de... do exercício da profissão, de repetições. Por exemplo, a repetição é um elemento fundamental para qualquer aprendizado. Não se aprende nada sem repetição. Mas, atenção, nos instrumentos de música e no violão em particular, que é o que eu conheço mais, a repetição é uma faca de dois legumes, como diria o ex-presidente do Corinthians, entendeu? Se a repetição não for feita com inteligência, não for cíclica, ela pode gerar mais problema do que se a pessoa não repetisse. Então, com base nisso, eu vou dar umas demonstrações assim, claro, cada caso é um caso, eu tenho como referência a minha técnica, eu tenho uma característica na minha mão direita, quando eu mostrar, tem muita gente que me conhece, meus amigos, que não sabe uma coisa que tem na minha mão direita, que eu vou mostrar para vocês, como nada disso é um impedimento, mas delineia o tipo de caminho que a gente vai fazer. Pois bem, no geral, todos os dias de manhã, eu faço a seguinte coisa aqui, deixa eu ver aqui, tá legal? E tal. Eu vou começar a descondicionar a minha mão esquerda de fazer força desnecessária, porque, talvez vocês já tenham estudado também, quando surge um problema numa articulação dessas seis que eu mostrei aqui para vocês, e aqui desse lado também, quando surge um problema na articulação, todo problema que surge na articulação foi antes um problema circulatório, ou seja, o sangue não conseguiu, devido a uma determinada contração, que o problema não está na repetição exagerada, está na contração que ela vai gerando, e aí, em vez de se renovar a circulação, a circulação fica parada naquele lugar, significa que os efeitos do desgaste muscular, os venenos, as toxicidades, não são recuperadas pelo sangue de volta para ser purificado, porque tem a diferença lá no sangue arterial para o sangue venoso, o sangue arterial que é mais pesado, aquele que leva para os órgãos é menos complicado do que o que traz dos órgãos de volta aqui para o coração, que já vem carregado de veneno o caminhão de lixo, grosseiramente falando, entenderam? Quando essa circulação é interrompida por excesso de esforço, o que acontece? Ah, rapaz, começou a ficar duro aqui, olha, me deu uma artrose, deu não sei o que e tal, o outro componente que são efeitos neurológicos, é claro, porque toda a ação física, ela passa também por uma série de componentes que vão afetar os nervos de cada um de nós. Pois bem, o que eu faço? Eu simplifiquei a questão da minha mecânica, vocês vão entender porque eu chamo mecânica e não técnica, da seguinte forma, eu quero otimizar o meu braço, o braço do violão esquerdo, isso não importa se você toca lá em cima como a antiga escola dos flamencos, é uma forma de tocar, vai afetar principalmente essa articulação, vou mostrar depois para vocês o efeito de cada articulação, músicos maravilhosos que tocam, uns enfatizam a grande articulação, outros aqui e tal, e etc. Eu vou mostrar de forma prática. Pois bem, quando eu vou colocar o meu braço aqui no violão, ele está aqui, ele está pendurado pela gravidade, eu não estou fazendo nenhuma força, eu estou apenas com a mão pendurada, se eu tirar o violão a mão cai, isso é uma sensação no meu corpo, o fato da mão cair, quando ela cai ela está lá em repouso, eu estou descontraído, a circulação está fluindo que é uma maravilha. Se eu vou colocar a mão aqui, eu não coloco a mão, eu não levanto a mão nessa posição, eu levanto assim, vocês podem experimentar depois, está com a mão parada ao longo do corpo, levantem ela no lugar que ela está e depois é que vira. Isso é uma coisa, se eu ponho aqui e abro aqui e viro, vocês vão perceber a musculatura que está envolvida nessa história toda. Muito bem, segunda coisa, uma vez postada a mão, aqui, para alunos, como vocês todos são alunos adiantados e tal, eu posso mostrar assim, eu vou com um leve toque na minha mão direita, eu vou colocar os dedos para tornar assim, posso até tirar o dedo polegar para mostrar que é uma ação do dedo para baixo, se eu fizer essa força na direção do violão, aqui, puxar para cá, eu vou ganhar uma bruta de uma contração aqui, eu já tive um calombão aqui, depois de um mês ou dois de estar praticando inteiramente sem um polegar e aprendi que existe polegar que é para ser empregado e tal, só que ele não faz nenhum esforço, ele apenas ampara a mão para não cair no chão, ela está aqui segura pelo polegar, essa parte está livre, entenderam? aí eu faço assim, é no sentido gravitacional, não é nem na direção da mão, nem nada, pode esquecer, é no sentido de que a mão vai cair, a outra coisa, isso aqui é uma linha reta, tá? Eu costumo fazer uma comparação dessa mão aqui para que ela mantenha a retidão quando ela está tocando, não sei se vocês já viram filmes antigos ou assistiram óperas que a nobreza, principalmente aquelas damas de qualidade, tem um espelhinho que ela retorca a maquiagem, foi feito para retocar a maquiagem, essa eu não posso perder, ela fica aqui com um espelhinho, deixa eu ver aqui o que pode servir de espelhinho, isso aqui, ela está aqui com um espelhinho retocando aqui a maquiagem, só que quem ia naquela época a ópera, assistir espetáculo, não ia simplesmente nem o que adorava aquilo, ia para saber o que está se passando com a vida das colegas, entende? Daquela coisa. Então bastava que ela fizesse assim, ela dava um jeito assim, virava para poder olhar o que está de trás. Então quando eu falar para vocês de espelho francês, vocês já sabem o que eu estou falando, a mão tem que funcionar como se fora, deixa eu voltar aqui para a minha belíssima posição, como se for, ela não vai apontar na minha direção, não quero retocar a maquiagem, eu quero olhar o que está acontecendo com quem está lá, entende? É claro que é diferente a postura aqui e aqui por uma questão anatômica mesmo, tá? Mas em momento algum eu posso esquecer que eu tenho uma linha reta aqui e que eu tenho uma linha reta aqui. É uma linha reta. Então mantendo a retidão, eu faço todos os dias aqui, eu começo assim, não propriamente a esquentar, a fazer o sangue circular na minha mão. Quem vai começar tem que fazer devagarzinho. Isso até aqui. Chegando aqui, eu inverto o movimento dos dois lados. A sensação que eu busco o tempo todo na minha mão esquerda é que ela vai cair. Só o polegar que está aqui atrás que não deixa. Está soltinha. E usando as articulações todas aqui, principalmente enfatizando, como no caso da mão esquerda, essas últimas articulações. Porque eu preciso ter a mão perto. Se eu fizer assim, a mão está longe. se eu fizer assim, ela está perto. Olha, eu não estou nem com o polegar. Agora que eu vou botar o polegar, na medida que eu tenho, para manter todo mundo reto aqui. Beleza. Sempre os dedos estão entrando em acordo. Se um vira mais, o menino aqui reclama. Se eu viro muito esse, esse aqui, de não, 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 você está sendo egoísta e tal. Então, leva o negócio lá para o meio. Basta que vocês olhem. Eu não vou pedir agora para o Rafa fazer um acompanhamento, mas olhem ele acompanhando e tal. Ele pode nem ter pensado nisso, mas a mão dele, para mostrar aquele resultado, está lá, batendo certinha, dentro desses princípios de mecânica. Não estou falando de técnica, isso é uma mecânica. Muito bem. O desenvolvimento desses exercícios é óbvio assim, de trocar dedos. Minha sensação é que a mão vai cair. Eu estou fazendo o mínimo de força necessário para produzir o som na subida. Quanto mais a mão está descontraída, mais você ouve a notinha solta. Tá? Aqui. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2. E tal, até lá. Subindo. Sempre pensando no espelho francês. Não quero isso, quero isso. Para a mão poder cair direitinho. Aí a coisa começa a ficar mais legal quando eu ponho três dedos para tocar. o tempo todo o tempo todo tem a tentação de fazer força. Não, senhor. A gravidade é a... É que comanda. E por último... já treinei minha mão esquerda, sabiamente eu usei uma escala cromática que me dá a possibilidade de não repetir demais, de o tanto que eu faço com uma fórmula, eu faço com a outra e pronto, estamos conversados. Vou passar para os assuntos relativos à mão direita. Muito bem. como eu já falei para vocês, deixa eu subir aqui um pouquinho mais, essa articulação é muito importante no violão, porque ela, ela na realidade vai ser a principal afetada pela decisão que eu vou tomar de colocar o... Isso aqui é o antebraço. O antebraço que eu tenho essa lapa de antebraço sobre aqui o violão. se eu vou colocar o braço e a Mandu Costa vai tocar. Pode olhar que ele bota o braço aqui. Eu vou mostrar outros violonistas também. Rafa, se não me engano, às vezes não está tocando e tal, o bração está aqui fazendo uma linha quase que paralela com o braço, com o próprio braço. Essa linha aqui é uma linha paralela com esse negócio aqui. Entenderam? Mas, bom, como no meu caso, por questões de unha, eu cheguei a tocar com o violão até mais perto aqui, mas notava que na hora que eu ia tocar usando essa articulação, o ângulo era muito propício a quebrar uma unha. Isso aqui aumenta a resistência. Diferentemente, aqui eu conservo a capacidade de fazer mais força e encontrar menos resistência. Ainda estou enfatizando essa articulação em vez desta. A capacidade de resistência é muito grande, mas ela não me quebra a minha unha, ela vai um pouco no sentido da unha. é muito pessoal, mas mecanicamente dá para a gente fazer. Aí, o que eu faço? Muito bem. Naquela hora que eu estava tocando com a mão esquerda, prestem bem atenção agora que eu vou fazer, isso aqui, estava tocando com o mínimo de toque, mas, às vezes, eu até prefiro fazer o seguinte. Eu engano o meu cérebro porque ele pensa que eu estou tocando na corda. Não, eu estou tocando aqui na tampa, porque os luthiers presentes não me crucifiquem. luthiers, tem uma coisa que ele acha ruim da gente bater aqui na tampa do violão. Meu Deus do céu, que pecado é esse? E tal, etc. Tá? Muito bem. Legal, minha filha. Minha secretária aqui trazendo aqui um copo d'água para mim. Depois eu caio de beijo nela, tá bom? Tá certo. Ok, muito bem. Na hora que eu estou fazendo lá, a ênfase está caindo na mão esquerda. Deixa eu ajeitar aqui, assim, barra. Ok. A ênfase está caindo na minha mão esquerda. Tá? Aqui é o mínimo possível que eu estou fazendo no tal. Mas agora eu vou passar a ênfase para a mão direita. Tá ok? E o que eu descobri com o passar do tempo? Quando você faz um movimento de articulação, agora em vez de usar aquela expressão que é aquela pergunta inacabada, pergunta sem resposta, que não quer calar, se vai ser com apoio ou sem apoio, eu prefiro raciocinar em termos de se eu estou usando a grande falange ou se eu estou usando a mistura da grande falange com as pequenas. Traduzido em português violonístico, significa tocar com apoio ou sem apoio, diríamos assim. Mas sem me fixar nessa perspectiva, porque o que está me interessando é o funcionamento do meu corpo aqui. Claro que o resultado depois vai se ajustar a isso. Então, o que eu descobri? O movimento simples de uma articulação até desenvolve a articulação, mas quando eu faço assim, eu não estou colocando nenhuma resistência. Quando a gente vai tocar, a gente vai aplicar uma força numa direção e vai encontrar a resistência da corda. A corda foi feita para produzir essa resistência. Tanto que quando eu solto a energia potencial que eu acumulei, se transforma em energia cinética que é o som, é a sonoridade e tal e etc. Pois bem, eu vou enfatizar primeiramente a grande falange, só que quando eu toquei a vida inteira assim e descobri o seguinte, que quando você encontra resistência que o movimento não é tão solto, você precisa de musculatura. Se você não faz, não encontra resistência para você fazer, você vai perder musculatura. Quem faz ginástica sabe disso. Botou peso, o musculão aparece. Tirou peso, faz só dança, não sei o quê, já não é a mesma coisa para o resultado muscular. Aqui é a mesma coisa. E eu percebi que eu podia, tocando só nesse sentido, eu estava o tempo todo usando os músculos flexores de forma ativa. Se eu quero repetir um movimento, o músculo extensor é apenas um relaxamento, ele não é uma ação efetiva. Aí foi isso que eu coloquei. O primeiro resultado que apareceu foi uma mudança de musculatura. Atualmente, eu tenho esse músculo aqui mais redondado, mais pronunciado do que esse aqui da mão esquerda. Entendeu? E é essa mudança de musculatura que nós pedimos fazer força no meu princípio. e tal, e etc. Mas bem, como é que eu chego, então, como é que eu organizo a minha prática? Eu vou... Uma outra coisa interessante aqui, pode variar de mão para mão, de pessoa para pessoa, mas eu gostaria que vocês vissem isso com cuidado na hora que fossem praticar esse tipo de coisa. Depois eu posso até dar mais detalhado para vocês e tal, só para ter uma ideia do sistema como um todo. Todo mundo, geralmente, usa a referência para tocar do polegar. Só que crava o polegar aqui em cima e o resto que se dane lá embaixo. Eu gosto de usar como referência, inclusive, de quem começa a estudar comigo, o mínimo, dependendo do comprimento dele, esse meu dá certinho na terceira corda. Eu ponho ele aqui na terceira corda, tá? Mesmo que o polegar entre, não é ele quem está comandando o espetáculo, o mínimo é que está me servindo aqui de referência. Ó, o mínimo está me servindo de referência para trabalhar aqui com os dedos. Tá? Lógico que quando eu vou fazer isso, tem algo que influi sobre isso aqui. Parece assim, visto daí, você não tem a perspectiva. Deixa eu ver como é que eu mostro isso aqui. Vocês notaram que a distância que existe disso aqui para o violão é grande. Quando eu faço assim, parece que não, né? Ah, ele está com a mão bem pertinho. Não, senhor. Eu estou com a mão bem distante. Só que quanto mais distante o pulso fica, peraí, peraí, ô câmera, isso, quanto mais distante o pulso fica, eu altero o ângulo do que vai se passar aqui. Quanto mais perto, mais eu faço aqui. Qual é o princípio que eu sigo aqui para essa mão? O princípio mecânico é que a... por analogia com um movimento que a gente faz que é muito espontâneo, olhem bem, isso é um movimento muito espontâneo da mão. Mais do que isso aqui, por exemplo, ó. Qualquer coisa que eu faça não se compara com isso aqui. O bicho fica solto mesmo aqui, ó. O que está acontecendo aqui? Eu não estou enfatizando a unha, eu estou enfatizando a parte do dedo que toca na superfície, que faz a pressão, que é essa aqui, ó. Quanto mais eu faço assim, ou seja, eu distancio demais a mão, eu levo lá para a direção da unha, para a ponta do dedo. Quanto mais eu trago, mais ele fica à vontade aqui. Eu uso o meio termo disso aí para colocar a seguinte, para fazer a seguinte colocação. Eu vou pôr o mínimo como uma referência, nada de fazer forças. Ah, professor, mas agora o senhor vai tocar com o mínimo aí para o resto da vida? Não, senhor. Depois eu posso até cortar ele fora, Deus me livre, mas eu posso cortar que o resultado vai ser o mesmo. Ele vai servir de referência, porque quando eu ponho o mínimo como referência, é diferente de quando eu ponho o polegar como referência. O polegar como referência é isso aqui. O mínimo como referência é isso aqui. Tá? Aí o que eu vou fazer? vou fazer uma prática que eu combine dedos de sorte a enfatizar o movimento da minha grande falange. Para fazer isso, eu tenho que começar o movimento pensando onde ele vai terminar. Deixa eu ver onde é isso aqui. Onde o movimento vai terminar? Aqui é a armadilha da mão, que é a diferença dos dois dedos. Eu vou arranjar um ângulo que me dê o máximo de conforto. Pode ser para lá, pode ser para cá. Lógico, se um dedo é mais comprido e outro é mais curto, um vai ter que ceder. Vai ter que... Igual o irmão. O irmão mais velho, às vezes, tem que ceder para o irmão mais novo. Aqui. Tá? Mas o que vai acontecer? Me permite até botar o violão assim para vocês olharem melhor. Eu vou fazer agora uma escala cromática descendente, só que em vez de tocar o som, eu vou utilizar um artifício que é para não fazer força com a minha mão esquerda. Por que os dois têm que trabalhar ao mesmo tempo, meu Deus? Se um vai dar conta do recado. Então, em vez de trabalhar com a mão esquerda, isso aí tem até em trabalhos de outros grandes violandistas, depois eu vou mostrar referências para vocês. um cara que me ensinou a seguinte coisa, a mão esquerda é capaz de tocar assim, um harmônico, tocar um som como se fosse um pisicato, à medida que eu vou apertando, ele vai rangendo, rangendo, até o momento que ele deu aquele som puro. Só que no som puro eu já fiz o dobro de força que eu estava fazendo aqui. Então, eu vou começar a fazer o seguinte, dedo mínimo plantado aqui na terceira corda, eu vou fazer, deixa eu ver como é que fica melhor, assim, esse movimento aqui. Quando eu faço isso, e estou como referência, esta corda, se eu fizer assim, reparem que o violão com ele é milimétrico, eu tenho uma quantidade enorme de milímetro para vencer, a resistência é maior, em primeiro lugar, e a distância que o dedo percorre é maior. À medida que eu já vou encostando e já estou aqui, um beliscãozinho de nada, eu já tirei o som que eu queria. Vocês vão ver depois, na prática, na hora de aplicação da técnica, a diferença que isso vai fazer, tanto em termos de sonoridade, controle do toque, controle da altura e tal. Muito bem, sem mais delongas, lá vai meu exercíciozinho matinal e tal. Deixa eu ver aqui, que eu boto vocês aqui para olhar melhor. Pronto, aqui. Bem de pertinho. Na realidade, o alvo é essa corda, isso aqui é uma pedra que apareceu por azar no caminho. A corda é um acidente de percurso, eu não estou visando ela, a primeira corda que eu vou tocar. O alvo é aqui, aqui vai terminar o meu movimento. Então, lá vai. Força mínima, eu nem boto o polegar às vezes. Para não tocar a corda solta, eu ponho de novo o dedo aqui na quinta corda e faço um harmônicozinho. Pronto, acabou para o dedo indicador. A história, eu vou fazer a mesma coisa com o polegar. Mínimo está lá de referência, depois eu tiro por outras razões e tal, mas lá vai ele. Outra coisa, para a igualdade, para você conseguir a igualdade, o dedo não ficar tremulando, eu recomendo, tem duas coisas que a gente pode fazer aqui. Eu boto letra no exercício. Então, a letra desse exercício é o seguinte, tico, tiririco, quem te deu o tamanho bico, tico, tico, tiririco, quem te deu o tamanho bico. Se eu toco sem pensar, é uma coisa. Agora, eu vou pensar e o violão vai falar essas palavras. Tico, tiririco, quem te deu o tamanho bico. Tico, tiririco, quem te deu o tamanho bico. Aí, médio. Anelar. mínimo, compreendo o seu papel. Não faça a menor força, a corda não sai nem do lugar. É uma referência. Na realidade, a aplicação da minha força visa essa corda que eu estou tocando, porque é ela que me possibilita o anelar tocar com a grande falange. Isso aqui, no futuro, pode tirar, que ela dá o mesmo resultado. Até mais soltinho. A outra coisa, trabalhem com o mínimo. Dedo mínimo, não é justo que quatro irmãos trabalhem e aquele fique dormindo o tempo todo. Ele acaba atrapalhando o andamento da casa. Bote o mínimo também para trabalhar. E vai ser de grande auxílio para o anelar depois. Mesmo que ele não toque na hora da música. Tá. Fiz isso. É só uma vez descendo a corda para evitar repetição compulsiva. Eu agora vou começar a combinar os dois dedos, indicador e médio. com a esquerda não está nem aí. Indicador anelar. A última fórmula, começa alternando os dedos assim. Deixa eu botar aqui nessa outra perna por causa do ângulo da minha unha. Eu vou gastar a minha unha. Isso aqui. quando eu faço esses exercícios, eu tenho a exata dimensão do tamanho da minha unha, da forma da minha unha, do ângulo que eu vou fazer para combinar essas coisas todas. e aí eu vou ajustando para que tenha um resultado otimizado. Entende? Um dedo cede um pouco mais, o outro cede um pouco mais. Porque na hora de tocar vai ser muito importante o ângulo que eu vou tocar. Depois eu vou mostrar para vocês por quê. Estou abreviando aqui um pouco. Pois bem, terminei de tocar essa ênfase na grande falange. Eu agora quero fortalecer essas falanges. Elas não podem ficar duras. Tem muita gente, inclusive, que toca quando prioriza o polegar tocando. Porque o polegar precisa, às vezes, de muito volume. Como os flamentos e tal e não sei o quê. Eles têm que tirar muita força deste tipo de falange. Muitos violonistas, Sérgio Abreu, que tinha a diferença grande entre indicador e médio, eles usam esse artifício de tocar um pouco assim. Tinha um som maravilhoso. tudo isso dá resultado. Eu agora vou enfatizar essa coisa. Então, eu volto para cá, ponho meu dedo mínimo aqui na segunda corda, ponho o polegar também na segunda corda só para servir de referência. Eu quero ir para lá, quero vir para cá, ele desliza levinho e tal. Aí eu pego e faço. Quem te deu o tamanho do bico? Tico-tico-tiririco. o médio. É errado, cara. É assim, ó. Depois anelar. Preciso fazer a unha, mas, ó, vai assim mesmo. E faço aquelas outras combinações todas, né? Primeiro um, depois o outro. Isso começa devagarzinho, hein? Porque, senão, vocês vão sentir um inchaço, como eu digo logo aqui, nessa parte do braço, porque vocês vão começar a usar uma musculatura que não está sendo usada normalmente. Então, vão com muita calma. Eu estou mostrando assim porque, por causa do tempo que eu tenho que abreviar e tal e não sei o quê. A última dessas aqui, quando eu já estou fazendo, alternando os dedos assim, ó, indicador médio. O indicador anelar. O indicador... Sempre o mínimo entra, hein? Indicador com o mínimo. Médio anelar. Minha referência é o Chico Tiriri. Eu tenho que fazer minhas unhas, que eu não fiz hoje de propósito. Até que sai tudo igualzinho e tal. Terminado isto, tem uma coisa a complementar que todo violonista precisa. Aí é aquele negócio que o Penese até publicou o livro para fazer. Terminei isto. Eu vou tocar, agora que eu vou conseguir, o ângulo adequado para que os dedos todos trabalhem. Repare que é tudo desigual aqui. Mas eu vou continuar usando esta referência aqui. já sei qual é o dedo. Eu tenho desde este ângulo dos antigos alaudístas e do plécto até este aqui se a unha comporta. Se eu fizer isso aqui de má, minha unha vai passar por isso. Ela fica por aqui pelo meio. E aí tem a mesma escala cromática, agora com o som mesmo, todo bonitinho. Só no sentido, AMI, o tempo todo. A mão esquerda continua com o que ela aprendeu. Coisa mais leve do mundo. Indicador, anelar, indicador e médio. Depois, médio, indicador, anelar. Depois, médio, anelar, indicador. Aqui no polegar tem um detalhe. Quanto mais você usa esse lado de fora, isso aqui é o lado interno, esse é o lado de fora. Quanto mais você usar o lado de fora do polegar, menos você vai ter a oportunidade de mandar o pulso para fora. Pode olhar aqui, todo mundo que toca alguma coisa, o pulso vem para dentro, diminui logo a distância. A distância diminuiu. Aqui aumentou. O que eu faço? Uma dica dada por Turelio Santos, faz tempo e tal. Em vez de tocar com o cantinho da unha aqui, eu levo o dedo bem para cima para manter a relação dedo com os outros dedos que me permitem esticar. E em vez de tocar com o cantinho, é como se eu fosse tocar com este lado de dentro aqui do dedo, direito, só que ele sai meio assim, em vez de ele sai. tocar do outro jeito. Perdi logo a potência aqui, agora não. mesmo que eu tire proveito do grande apoio do polegar, que os sete cordas são mestres imbatíveis e os flamencos, é essa coisa de azeite tocar. Não tem importância, mas eu continuo pensando do mesmo jeito. Não é isso aqui. É isso. que aí eu mantenho essa dinâmica da mão. Cada mão vai aparecer de um jeito. Não se impressionem com o jeito que a mão tem. Pois bem, quando eu termino de fazer todas as fórmulas, que a última é AMI, o alvo está sempre esta corda de cima. Eu quero puxar esta corda de cima. A resistência que me oferece é esta corda de cima. Porque a resistência da corda primeira é passageira. Ela saiu. Termino o movimento e aqui. Quando eu termino isso, eu pego as mesmas fórmulas e toco escalas começando pela parte aguda. Aí já mudo a fórmula. Já vai outra. Claro que tem combinações que são mais agradáveis. E assim por diante. Quando eu termino isso, uma última dica agora com relação aos arpejos. eu pego aquela fórmula natural mesmo do Abel Carlevaro, só que eu tiro um dedo. Para não ficar o tempo todo com a mão grudada aqui. Aí eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Como eu treinei os meus dedos para funcionar com todas essas falanges, às vezes o camarada fala arpejo, ele já bota aqui os três dedos. Se eu fizer isso, eu já matei a minha mão. Entendeu? Porque eu faço isso. eu considero a ideia de que os dedos estão lá disponíveis para tocar, seja lá onde for. Em vez de eu tocar, se eu botar isso aqui, eu sou obrigado a tocar assim. Para manter a distância entre um dedo e outro. Quando eu faço isso aqui, o médio, esteja onde estiver, ele vai tocar na segunda, o indicador, esteja onde estiver, ele vai tocar lá. Só que o que eu vou controlar? Eu vou controlar todas as outras falanges do corpo, todas as articulações, inclusive o pulso, para não deixar ninguém se mexer nessa hora que só a mão vai tocar. Aí eu faço. Isso como estudo, né? E tal. Termino de fazer aquelas formas de Carlevaro, geralmente eu vou aqui, na quinta corda eu já mudo para outra, quando eu volto já com outra. de sorte que numa ida e vinda eu faço as quatro combinações do anelar, depois faço as combinações do médio, faço as duas, cadê? Acabou-se. Aí, nos estudos complementares, uma última coisa, uma ideia que eu fazia sem uma noção precisa, o Grisha Goriachov, que é um violão flamenco originário do erudito, diferente de violonistas, violonistas flamencos que vem de outra fonte, ele veio, ele estudou com Elliot Fiske, anos de violão clássico e aí passou para o flamenco, que é uma técnica exuberante, bonita e tal. Ele recomendou um exercício que é uma maravilha. Aquele estudo de Villa-Lobos, a gente pega o primeiro acorde, deixa eu ver aqui, aqui se vocês olham minhas duas mãos e tal, deixa eu baixar isso aqui, tá ok, ó. Ele vai tocar, é um desafio, parece uma coisa muito simples, mas não é. A gente vai tocar, ó. Tocar aquelas coisas, alterando o mínimo possível a mão, para articular bem os dedos, só que ele vai modificar de quatro em quatro vezes a acentuação. Então ele faz. sem perder o equilíbrio dos outros. Quatro vezes depois, ele vai acentuar a quinta corda. depois acentuar esta corda quarta. depois a terceira corda. Quatro vezes depois, a nota da segunda corda. E por último, a nota do anelar lá embaixo, a primeira. Isso dá a capacidade de acentuar determinadas notas no meio de um arpejo, no meio de uma música. Por exemplo, exemplos práticos disso. Ah, eu tô tocando. Deixa eu ver aqui. O que eu tenho? O que eu tenho? E assim por diante e tal. Quer dizer, é uma habilidade que a gente treina que eu transformo em técnica na hora que eu vou aplicar. Porque a música exige que essas partes que estão em movimento sejam destacadas. Aí, o que eu ganhei na mecânica, eu finalmente aplico na técnica. Bom, em linhas gerais, é isso que eu queria mostrar pra vocês? É lógico, eu tô resumindo não só o que eu faço e outra coisa. Isso tudo que eu tô fazendo não passa de 40 minutos por dia, hein? Inclusive, eu separo a hora que eu tô fazendo a mecânica como quem faz ginástica com aqueles aparelhos, tá? Ou o jogador de futebol que faz aquelas coisas. Então, ele não tá cabeceando, não tá fazendo nada. Depois, no treino tático, o técnico, né? Aí, aquele negócio que ele tava fazendo aqui é com bola. Aí, a cabeçada aqui, a bicicleta ali, tudo. Eu, se for dar uma bicicleta, pode chamar a ambulância que eu não vou levantar nunca mais, entendeu? porque eu não tô treinando exatamente essa parte correspondente aos... Pera lá, deixa eu botar vocês aqui que eu não tô olhando. Legal, João. Entenderam? Só pra dar uma perspectiva, assim, de abordagem mecânica e abordagem de coisa. Como é que tá o nosso tempo aí? A gente tem mais... A gente tem uma hora e 25 minutos, mais ou menos, que... Então, Pra encerrar, eu vou mostrar um pouquinho só, agora eu vou compartilhar a minha tela, pra mostrar uns exemplos, assim, que eu tenho, muito rápidos. Isso que eu falei, pra que a gente aprenda a observar, quando a gente olhar um violonista tocando e tal, não sei o quê, a gente aprenda que tipo de mecânica ele tá empregando lá. Tá certo? Me dá autorização aí pra compartilhar a minha tela, ok. Compartilhando tela. Vou começar de cara logo aqui com duas feras. Sérgio Eduardo Abreu, tocando o Ramô. Olhem bem as articulações deles. Olha o Sérgio, como eu falei. João, você tem que minimizar essa tela, João. Hã? Minimiza essa primeira tela. Ah, tá ok, deixa eu minimizar. porque vai sempre vai sempre mostrar a primeira tela que você tá enxergando aí. Essa aqui, é... Não tá mostrando a deles tocando em primeiro lugar? Não, né? Não. Tá mostrando a playlist que você tem aí. Ah, e agora? Melhorou? Olha aqui. Melhorou, né? Mas não tá mostrando eles, tá mostrando o áudio. Só tá mostrando o áudio, é? É. Pera lá, pera lá, pera lá, pera lá. Pera lá, deixa eu interromper aqui. Compartilhar de novo. Compartilhar. Quando? Aí, agora sim. Olhem bem, o Sérgio usando, tirando proveito da penúltima articulação. Ele não tá tocando com o dedo inteiraço. É um tipo de som, mas ele tem muita força. Isso aí foi chamado pela professora dele de semi-apoio. Pra voltar pra aquela nossa história. Tá? Isso é uma coisa, vou mostrar outra. Pera aí. calma lá. Mostra outra. Cada coisa dessa dá uma característica na sonoridade, que cada um tira proveito e tal, e etc. Deixa eu ver aqui, vídeos. Tá legal. Meus vídeos, exemplos que eu botei aqui. Meu grande professor, olha que som bonito que ele tirava já com outra abordagem. Diga. O vídeo não tá aparecendo, hein? Compartilhe. Ah, não tá aparecendo o vídeo? Não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu compartilhar a tela. Questões técnicas. Ah, tá ok. Compartilhar a tela. Tá aqui. Compartilhar a tela. Deixa eu ver aqui. Ainda tem negócio de configuração de áudio que eu nem tô fazendo aqui. Compartilhar áudio profissional. Tô mostrando mesmo. Você tinha feito que o Du Abreu tava certo. Ah, sim. Pronto. É a mesma coisa que eu tô seguindo aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Estão olhando aí direitinho o que eu tô fazendo? Tá na página do Zoom aí pra gente, né? Não tá aparecendo, João? Tá aparecendo a tela do Zoom. Não. Não. Não tá aparecendo o vídeo? O vídeo, não. Então, espera lá. Deixa eu interromper. Compartilhamento. Tornar. Compartilhar. Isso, às vezes, é um detalhezinho aí qualquer. Agora foi. Pronto. Olha como a forma dele atacar é diferente daquela que o Sérgio Abreu tava fazendo. Do ponto de vista da mecânica. Ele tá usando mais a grande articulação. Ó. Tá, deixa eu ver uma outra coisa agora. Pra vocês terem uma perspectiva. Legal. que cada coisa dessa dá uma... Dá uma... Dá uma... E aqui? Fechar o VLC. Vamos compartilhar isso. Eu tenho que fazer... Quando a janela compartilhada é porque ele tá compartilhando a janela, né? É. Tá ok. Tá certo. Compartilhar a tela. Ah, tinha um negócio ali também que era compartilhar som. Era só um instantinho. Então, deixa eu interromper. Botar de novo, compartilhar a tela. Agora que eu olhei, compartilhar som. Ah, agora não vai mais. Pronto. Agora escutem Juli Ambrim tocando um rondó em Lá menor. Deixa eu chegar perto da mão dele pra vocês olharem e aproveitem que ele tira da grande falange. Aí, ó. E aí, ó. A mão direita fica ficando aí nas grandes falanges. Entendeu? Aí ele mostra o método de aguardo. Ele já tá preocupado com essas coisas técnicas e tal. Muito bem. Entenderam, né? Qual é a coisa? Vou mostrar agora mais duas coisinhas. Deixa eu ver aqui. VLC Media Player. Talvez eu tenha que compartilhar de novo porque quando eu saio aqui do compartilhamento ele é... Não, não, não. Espera lá, espera lá, espera lá. Interromper, compartilhar. Não. Tá compartilhada, né? Pois é. Esse último não apareceu direito. Do Juli Ambrim. Não. Do Juli Ambrim? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver de novo, então. Vamos ver aqui. Tá aparecendo? Não. Ouçou? Espera aí. Deixa eu interromper o compartilhamento. Compartilhar a tela. Deu pra ver? Sim. Isso. Mas deu pra sentir a diferença, né? O que que tá acontecendo com as articulações. Sim, João. Quando? Deu pra sentir a diferença e eu vou te dizer que eu tenho umas perguntas. Tá certo. É já, já. Deixa eu só mostrar a última coisa. Ah, mas aí o... E tal, não sei o quê, nessa posição. Pois eu vou mostrar agora o Grisha Goriashofa. Tocando com outra posição. Pronto. Aparecendo? Só uma imagem? Ah, perfeito. E lá. E lá. Pena que o microfone tá na frente da mão, mas dá pra olhar que ele usa grande falange também. Qual é o nome desse violonista? Grisha Goriashofa. É um russo que toca flamenco. Mas olha a qualidade de som dele, hein? E a particularidade é que ele não põe o antebraço. Ele põe o braço sobre a tampa do violão. Por isso que subiu ali daquele jeito. E usa lá o aparelhinho pra equilibrar o violão com o corpo. Ó. bom, já deu pra botar água na boca de todo mundo, né? Vou interromper o compartilhamento, questões de tempo e pronto. Agora a bola tá com vocês aí. muito bom, ó. Gente, eu vou já deixar vocês perguntarem, mas eu deixo perguntar também, ó. Vamos lá. De fato. João, eu vou mandar umas duas assim só pra... Tá? A primeira que eu queria te perguntar é o seguinte. Qual a diferença de mecânica e técnica na sua maneira de visualizar isso? Isso. A mecânica é a abordagem do corpo com o instrumento que pode ter uma finalidade musical ou não. Pode ser uma finalidade de ginástica. Da mesma forma que você pode pegar dois pesos e começa a subir, qual é a finalidade? Que aqueles pesos ofereçam a resistência. Que na realidade não é o peso que é importante, é o músculo que vem como consequência. Então a técnica é a abordagem da mecânica que é um conjunto de exercícios que facilitem o desenvolvimento da anatomia. No meu caso, foi vital porque com a idade a gente perde musculatura. Um fenômeno natural da vida, entendeu? Perde outras coisas e ganha outras. Mas perde musculatura também. Então é uma forma de manter... Eu criei músculos novos com base nisso, por exemplo. Olha aqui essa curva aqui. Olha aqui do lado esquerdo como já não é a mesma coisa. Olha aqui. e olha aqui. Isso aqui é mais puxudinho. Entendeu? Essa coisa. Justamente por causa do movimento de vai e vem que é originário lá do plectro, né? Alguns entendidos chamam de dedilho. Seja lá o nome que for. Eu estou treinando a grande falange, a pequena falange, a falange média, com a resistência que a corda precisa para criar musculatura. Na hora que eu vou tocar, essas coisas estão tão incorporadas. Se eu precisar tocar com apoio, eu toco com apoio, sem apoio, sem apoio e tal, aí a gente dá aquela resposta para o criador que a pergunta ainda está pairando no ar até hoje, entendeu? Tá, ótimo. E a técnica seria basicamente já seria uma mecânica dentro de um contexto, é isso? Dentro de um contexto. Por isso, a sua técnica tocando choro é melhor do que a Julián Brin tocando choro. A dele tocando aquele repertório que ele toca é melhor do que a sua, mas não tocando choro. Aliás, eu vou dizer para vocês vou contar uma história rápido, o negócio é que a gente precisa de tempo, mas muito bem, vai lá. Vai lá. Julián Brin tocou na sala Cicíria Meirelles, espera aí que eu preciso olhar para a cara de vocês também aqui. Tá, tá, tá. Tá aqui. Julián Brin tocou, não me lembro qual foi o ano, o Antônio Newton talvez tenha essa memória aí, nós assistimos o concerto de Julián Brin. Quando Julián Brin esteve aqui, o Luthier, que era muito meu amigo, vendi muito o violão dele, a gente ajudou ele a desenvolver a concepção do violão, chamado Shigemitsu Sugiyama, veio ao Rio para assistir o concerto dele e pela intermediação generosa de uma figura excepcional que nós adoramos, chamado Sérgio Abreu, Sérgio Abreu ligou para Julián Brin se ele podia receber Sugiyama no Hotel Glória para mostrar um violão. Julián Brin concordou. Aí saio eu com Sugiyama para o Hotel Glória, chegamos lá embaixo no foiei, estava presente a pessoa que estava servindo de anfitriã para o Julián Brin. Eles tinham uma história juntos que envolvia Segovia e tal, que era a ex-mulher de Segovia, Olga Prager Coelho. Olga Prager Coelho, quando ouviu o violão do Sugiyama, ele trouxe para mostrar para o Julián Brin, ela ficou louquinha, porque ela era uma cantora que tocava muito bem, ela tocava com a técnica de Segovia, que ela aprendeu a tocar violão com Segovia e cantava ao mesmo tempo tanto esse repertório tradicional de canto, de folclore e tal. Aí ela pegou o violão, começou logo a cantar, sabe o que? que é a La Marra de Goia. Aí fez aquele espetáculo. O que estava acontecendo? Julián Brin estava no quarto do Hotel Glória dando uma aula para um menino, que era um menino prodígio, que era ex-aluno do Jodacil Damasceno, chamado Evandro Campos Siqueira, cujo pai era um dentista de Liderói, todos loucos para o violão. O menino era um geniozinho, já tinha estudado com Deus e o mundo, com Deus e o pai, aquele tipo de pai, típico pai de gênio mesmo, entendeu? Julián Brin começou a dar aula para o violão e se atrasou, demorou mais do que deveria. E ele tinha um compromisso nessa noite, que era um jantar na casa de um outro violonista amigo nosso, chamado Marcos Lerena, cuja mãe era muito amiga de Olga Prager Coelho e tinha combinado com Olga de levar o Julián Brin para lá. E eles se encarregaram de convidar a nata do violão do Rio de Janeiro. Os Assad estavam lá, Sérgio Abreu estavam lá, tudo o que você pode imaginar de violonista. Eu, fazendo companhia por Sugiyama, conversei com o Edésio, que é o pai do Evandro que estava embaixo, que me contou, disse, olha, nós estamos esperando ele para levá-lo lá para a casa do Lerena que vai ter um jantar. E você já está convidado, porque mandaram convidar os violonistas e tal. Ótimo, está bom, vamos ver e tal. Aí aconteceu uma coisa desagradável. Julián Brin desceu, sabe inglês com negócio de horário? E disse, está na hora de ir para o negócio para a hora que ele tinha marcado. O Sugiyama, que já estava com o violão na mão, se aproxima para mostrar e Julián Brin recusou de ver o violão do Sugiyama, mas recusou, dizendo assim, consternado, disse, I'm sorry, I'm sorry, mostrava para o relógio que ele estava em cima da hora. O Sugiyama pediu, pelo amor de Deus, que ele ao menos pegado o violão, só que falando português, Julián Brin inglês, naturalmente, não entendeu e tal. Eu sei que criou, assim, um clima de uma certa decepção, porque o Sugiyama foi para o Rio de Janeiro para mostrar o violão para ele. Sérgio Abreu intercedeu. E, por conta desse atraso eventual e o compromisso que ele tinha, ele não pôde atender Sugiyama. Resultado, eu também fiquei assim um pouco chocado, porque o meu coração é de Maria Mole, entende? Às vezes, eu faço coisa que minha mulher diz assim, mas, rapaz, como é que tu faz um negócio desse? Eu digo, olha, não acontece o meu coração, deixa eu fazer o que o meu coração manda e tal. Questão de temperamento de cada um. Ele é um inglês, eu compreendi a posição dele e tal, só que aí, em vez de ir lá para o negócio do aniversário, eu fiquei com o Sugiyama, levei ele lá para casa, porque ele ia viajar no mesmo dia, e aí, em torno da meia-noite, levei ele na rodoviária, que ia pegar o ônibus para voltar para São Paulo e tal. Isso me causou uma lacuna na vida, porque eu só soube depois, por exemplo, eu encontrei uma vez com o Sérgio Assad, e aí, como foi a reunião? Eu disse, rapaz, tu nem imagina, Julien Brin bebeu, parece que tentaram ele lá com uma batida de coco, uma caipirinha de coco, que ele nunca tinha tomado, ele se expandiu mesmo, rapaz, parecia um violonista de boteco lá, tocando e tal. Fiquei com aquilo na cabeça. Rapaz, levei anos para querer saber o que tinha se passado naquela noite, entendeu? Com tanta gente e tal, Nicolás de Souza Barros, só Turinho, que estava viajando, mas Sérgio Abreu, os irmãos Assad e tal, até que eu tive a oportunidade, Marco Lherena, me passa aqui em São Luís do Maranhão, deu um concerto, negócio de Sonora Brasil e tal, fomos jantar, eu disse, olha, eu só quero uma coisa de você, pelo amor de Deus, que tu me contes o que aconteceu naquele dia que Júlio Ambrinho foi jantar, ah, tu não está sabendo, pois eu vou te contar. Rapaz, ele foi detalhoso, parecia Agatha Christie contando a cena de um crime, entendeu? Disse, antes de o Júlio Ambrinho tocar, antes de o Júlio Ambrinho chegar, ele diz, ele se atrasou um pouco, eu digo, isso eu já sei, nem me conta o resto, isso eu já sei, antes dele chegar, os Assad estavam numa sala tocando e tal, e Sérgio Abreu também conversando, vendo violões, não sei o que, o Lherena recepcionando, a mãe do Lherena que preparou o jantar e caipirinhas para cá e batidas e não sei o que e tal, esperando o Júlio Ambrinho. Quando o Júlio Ambrinho chega, tal, conheceu, ele já era amigo do Sérgio Abreu, conhecia, ele conhecia Turíbe, conhecia Sérgio Abreu, esse pessoal todo brasileiro, ele acompanhou, Turíbe inclusive estudou com ele, os cursos dele. Pois bem, aí, rapaz, disse que ele começou a conversar e tal e a mãe do Lherena veio com a feliz ideia de oferecer um drink brasileiro para ele, que era esta batida. Rapaz, que a bicha bateu, foi certeiro. pá, que ele gosta, ele gostava de tomar alguma coisa. Aí, diz que quando bateu aquilo, Júlio Ambrinho tem todo um legado de tocar jazz, ele era fã de Django Reinhardt e tal, ele tem todo um legado de música, de tocar música popular, ele começou por aí, começou com acompanhamento e tal, diz que aí ele sentou e todo mundo, assim, naquela expectativa, ele disse, vamos tocar uma coisa junto? Vamos tocar. aí todo mundo esperando ao Bênis, Granado, não sei o que, ele disse, como é que é? Manhã de Carnaval. Meu filho, esse Manhã de Carnaval já matou metade da plateia. Que aí o bicho começou a assolar o Manhã de Carnaval e tal, aí não estava lá Rafa Paulista. Aí é que eu digo, o que é técnico, o que é mecânico e como é que cada coisa se aplica a cada coisa, entendeu? Faltou competência, segundo o Lerena, dizendo, eu não estava lá, mas Lerena me disse, João Pedro, faltou competência, porque as pessoas ficaram meio desarmadas, porque ele começou a querer tocar música popular, improvisar jazz, eu que ainda tenho uma certa noção, o Sérgio Assad, que tinha noção e eu daí e tal, começaram a fazer umas firulas e tal, mas o resto morreu ali naquela coisa. É lógico, imagina se tu está lá, Rafa Paulista, tinha mudado, o destino da noite, entende? E tal, ia botar coisas, faltou Rafael Rabelo, Jomas do Cavaquinho, coisas que ele teria adorado, entende? De ter conhecido da música brasileira e tal. Aí preencheu essa lacuna, ele disse, agora eu já sei o que aconteceu. E tal, ele puxou por um lado que as pessoas não tinham e tal, entendeu? Aí tem uma diferença entre você ter uma técnica maravilhosa, mas a sua mecânica não foi ajustada para tocar aquele gênero de música para a sua satisfação e tal, etc. Perfeito, perfeito. Ó, vão aí, gente, está com vocês agora. a Frânio, quem quer fazer o apelo Josias, Júlia, Jonathan? Isso. Quem é a Frânio? Fazer alguma pergunta? Não, a Frânio está satisfeito aí. Porque está próximo, já deve estar, né, colado aí, vocês estão alinhados sempre. É, esse mesmo. Bota o som aí, a Frânio. Deixa, a Frânio, tenta, aí, pronto. Agora sim, agora sim, que eu quero parabenizar aí o teu trabalho, Rafa, sabe, a colocação do João Pedro, que é sempre muito maravilhosa, eu não tenho muito mais o que falar, é fantástico, muito bom, muito bom. Muito obrigado, eu agradeço a ativa aí e essa informação. Agora, sugeriria que o João Pedro passasse os links, algumas coisas, algumas, entendeu, para a gente ter, lembrar desse briefing que a gente fez aí. Tá certo. Ótimo, obrigado pela presença, Frânio. Será providenciado. Maravilha, João. Ó, enquanto a, vamos ver, se quem quiser fazer pergunta, só levantar a mão aí, tá? Que eu libero. Deixa eu estar presente aí, um dos grandes compositores, dos melhores compositores maranhenses aqui, chamado Josias Sobrinho, tem uma obra maravilhosa, muito representativa, da nossa tradição aqui, de música popular e tal, já gravado por grandes nomes da música brasileira, mas nem precisava isso, que para mim ele é maior do que todos os grandes nomes que gravaram a música dele. A música dele tem um valor intrínseco, maravilhoso, e quero dizer para vocês que ele foi meu aluno de violão na fundação da Escola de Música do Estado do Maranhão. Eu, posteriormente, dei um curso de harmonia aplicado ao violão, baseado naquele livro do Santósola, e ele tirou o primeiro lugar no curso e ganhou de presente um encordoamento caríssimo na época para botar no violão dele, tá? Isso é apenas como referência. Muito bom. Muito bom. O Antônio vai fazer uma pergunta. Ótimo, Antônio. Oi, está ouvindo? Estamos, estamos te ouvindo. Está ouvindo. Seja bem. Olha, eu queria parabenizar o Rafa pela iniciativa muito boa de ter chamado o João. Foi uma aula excepcional. Aprendi muito. Com o João a gente está sempre aprendendo, porque ele é um... Além de um exímio intérprete, tem uma didática fantástica. Pena que acabou. Poderia ter durado um pouco mais, mas eu sei que tem o tempo aí. Vamos pedir no bisque. Algumas coisas vão acontecer, viu? Obrigado, Antônio, pela presença, tá, querido? Parabéns, Rafa. Belíssimo trabalho o seu. Maravilhoso trabalho. Maravilhoso. Tenho a presença. Você está de parabéns. Tenho as palavras. Beleza. Muito bem. João, eu tenho mais uma perguntinha. Posso? Pode, tanto que quiser. Você falou algo incrível, né? Que a gente fica ainda naquilo. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então, toca com apoio ou sem apoio? Toca com apoio, enfim. E a gente sabe que isso está longe de chegar a uma resposta definitiva. E você me falou algo que mexeu muito, por quê? Você tem uma trajetória dos dois mundos, né? Tanto do erudito como do popular. E você comentou das articulações, né? E dependendo do direcionamento que você tem, sei lá, vamos supor que você tem um professor mais pro lado erudito, ele vai talvez te enquadrar dentro de um, toca com a segunda articulação, sei lá, a primeira articulação e tal. Enfim, às vezes a escola do Calevaro ou a escola do Fulano vai ter aquela linha de raciocínio, né? E no popular você vai ter, enfim, dependendo do que você for escolher, você também vai ter esse outro lado que às vezes você nem tem consciência disso, né? Porque o lado popular é uma coisa que às vezes a gente nem busca ter muito essa consciência. E aí a minha pergunta definitiva é a seguinte. Na sua opinião, é válido tocar com várias articulações, ou seja, vai de acordo com a música? Você está ali a serviço da música e você, enfim, pode variar isso no decorrer da vida? Não precisa se definir, é isso? Belíssima pergunta, porque é o seguinte. Já que é uma questão anatômica, você tem que desenvolver tudo o que você pode no seu corpo. Porque o que acontece é o seguinte. A música, como nós estávamos falando, é uma arte abstrata, mas é uma linguagem, é uma forma de comunicação. Não posso dizer, por exemplo, quando a gente observa a trajetória da música, desde que surgiu o primeiro som, o verbo de São João, como eu digo logo, até os dias de hoje, a gente tem manifestações maravilhosas. Inclusive, hoje em dia, tem, é pena, porque é o tempo, eu mostraria, dava demonstração aqui para vocês, difusão de música clássica com jazz, Bob McFerrin, esse que faleceu, rapaz, agora há pouco tempo, como é, o mexicano lá, maravilhoso, pianista de jazz, toca igual um músico erudito, mas com uma capacidade de improvisação extraordinária, aquele que é, eu me lembro do nome, ele tem Anthony no nome, é um apelidinho que ele tem, como é, rapaz? Ai, meu Deus do céu. Bom, enfim, eu vou me lembrar do nome da figura, então. É o tipo Correa. É o tipo Correa. É o tipo Correa, maravilhoso. Exatamente, obrigado aí. Bom, bem, existe uma tendência de mistura de linguagens, o que é que vale dizer que na técnica do intérprete, essas linguagens têm que estar todas dominadas, da mesma forma que um ator bom domina todos os papéis. Ele vai representar um caipira brasileiro e vai representar Shakespeare no auge da sua expressão. Ele tem que ter os recursos necessários, todos os jogos, a inflexão da voz, a caracterização e tal, de acordo com o papel que ele vai fazer. Depois, já passou com essa fusão, que, aliás, ela, no Brasil, tem histórias e significados. Marcos, assim que passam, às vezes, despercebidos. Arthur Moreira Lima, no auge da sua respeitabilidade como intérprete de Chopin, de não sei o quê e tudo mais, gravou Ernesto Nazaré. Turíbio Santos disse, ah, eu olhava aqueles meninos tocando John Dowland. Por que a gente não troca de João? Bota João Pernambuco, gravou a obra de João Pernambuco. E eu me lembro de um choque que Turíbio Santos me deu, porque, como eu comecei aqui com choro, eu fui para estudar música clássica no Rio de Janeiro, mas fui sisudo, por influência até dos meus alunos. Não, não misture o clássico, você vai tocar música superior. Digo, tá, legal. Aí, cheguei lá e Turíbio começou a puxar por mim, antes um pouco, até da gente gravar juntos e tal. Muito choro que eu passei para ele, de violão para violão, de João Pernambuco. Tipo, o Pó de Mico, por exemplo, eu nem conhecia. E eu já tocava aqui no Maranhão. Aí, quando eu toquei, que eu tocava com um certo jeito, ele disse, vem cá. Tu tá com vergonha de ser maranhense, tu acha que tu não tem que tocar choro? Que história é essa? Aí me deu-lhe uma esculhambação, que valeu para o resto da vida. Eu vi que o valor é o mesmo, no sentido daquilo que você quer comunicar. Você tem que fazer as pessoas transcenderem, serem felizes e tal. Agora, o camarada tá pedindo escovado. Eu digo, não, senhor, eu vou tocar a quinta de Beethoven. Tenha santa paciência, né? Esse aqui é o negócio. Tudo tem o seu valor intrínseco. E o intérprete tem que estar preparado. Quando eu falo mecânica, eu tirei todo o compromisso com uma forma de tocar. Você vai desenvolver o seu corpo. Ah, é para tocar choro, é para fazer acompanhamento? Lá vai pau. Ah, mudei aqui completamente o jeito da minha mão, mas ela está treinada também para fazer aquilo. Entende? Porque o que caracteriza a interpretação como linguagem? Como a música é uma arte que se reconstitui, eu sou partidário de reconstituir a música de acordo com a forma como ela foi criada. Porque a melhor homenagem que você faz para o compositor é tocar a música como ele pensou. Depois que você toca a música como ele pensou, você pode até acrescentar alguma coisa ali e tal que o próprio compositor pode ficar satisfeito. Entende? Tipo Dorival Caymmi faz Marina Morena com aqueles acordes dele. Aí vem João Gilberto, faz Marina Morena, bota aqueles acordes bonitos. Está bonito, manteve a integridade ali da coisa e tal, mas mudou completamente o sentido da harmonia. A música cabe para fazer essas expressões. Entendeu? Portanto, eu não vejo nenhuma hierarquia. Claro, eu vejo que há uma dignidade na música clássica que tem que ser respeitada, há um preparo específico. E, com o passar do tempo, eu mudei, inclusive, a minha concepção entre a noção de generalista e especialista. Por uma razão muito simples, eu li um livro que mudou a minha vida de um camarada chamado Robert Kiyosaki. Ele tem um livro famoso chamado Pai Rico, Pai Pobre, ensinando a gente como ganhar dinheiro, como pensar com abundância e tal, não sei o quê. Aí ele diz assim, olha, você pode até se dedicar a uma coisa como especialista, mas os especialistas trabalham para os generalistas. Aí, quando ele me fez isso, rapaz, me deu uma ferroada tão grande que, quando eu voltei da França, eu vim para cá, para o Maranhão, e fui trabalhar para um camarada, que é um ex-senador, mas um engenheiro, o cara é um gênio financeiro, é um dos homens mais ricos que tem aqui no Maranhão. Criou uma faculdade aqui, que era uma universidade, que agora já tem várias filiais e tal. Dinheiro feito água, o camarada sabia ganhar, entendeu? Aí, uma vez, conversando com ele, ele criou uma escola de música, a meu pedido e tal, que, infelizmente, quatro anos depois acabou, mudaram lá os planos, mas ele foi atenciosíssimo e tal. E eu, conversando com ele, uma vez ele me disse assim, disse, professor, eu sou um homem prático, eu não tenho nem paciência para ler um livro, tem muito livro que eu tenho boa vontade, que eu começo quando chega na segunda página, eu já estou de saco cheio, e aí eu não leio mais e tal, não sei o quê. Do ponto de vista intelectual, você diz, pô, o cara é uma topeira, que diabo que esse homem vai conseguir na vida? Aí eu fui prestar atenção, na época que eu trabalhei para ele, eu, inclusive, as pessoas que trabalhavam para esse camarada eram as melhores inteligências daqui do Maranhão. O reitor da universidade dele era presidente da Associação Brasileira de Reitores, uma pessoa reconhecidíssima. Todo mundo era especialista naquela coisa, trabalhava para esse homem que sabia ganhar dinheiro. Entende? Então, ser especialista em alguma coisa, legal, mas ser generalista vale a pena, viu? Porque os especialistas vão trabalhar para você. Então, essa pergunta se encaixa nisso, entende? Quer dizer, eu vou só ser especialista em tocar a música clássica, tocar aquela coisa e tal. Não, vou ser generalista, aprenda a acompanhar. Turíbio me confidencia até hoje que ele se ressente de não saber acompanhar, sentar numa roda de choro e saber acompanhar. Se João Pedro disse, me faz falta. Eu não tenho competência porque eu não aprendia a tocar com acompanhamento. Porque eu comecei a aprender com acompanhamento. Pouca gente sabe, mas aqui no Maranhão, eu toquei até em conjunto de baile, acompanhei Calbi Peixoto, acompanhei Elisete Cardoso, acompanhei músicos populares assim, e fazendo acompanhamento mesmo lá com os acordes e todas, as obrigações todas e tudo mais. Eu só baixei minha curica quando eu comecei a ver o que era acompanhamento através de Rafael Rabelo, agora Rafa, não sei o quê. Bom, aí perdi meu status de acompanhador mesmo, entendeu? Reduzi-me a minha insignificância como acompanhador. Mas eu tive essa experiência. Legal, muito... João, só para finalizar, como você falou dessa... Você citou o Turíbio que tem vontade de acompanhar e vice-versa, né? Você acha, então... Acho que é óbvio a sua resposta, mas eu vou perguntar. Que o acompanhador pode se tornar um solista, talvez não virar um ar, mas pode virar solar, e o contrário também. O solista pode vir a acompanhar, né? Exatamente. É mais fácil até o solista começar a aprender a acompanhar por aculturamento, frequentar coisas, aprender com pessoas, porque ele já tem uma certa mecânica desenvolvida. Mas o exemplo mais típico disso chama-se Rafael. E quando eu conheci ele, era Rafael Sete Cordas. Não esquecemos disso. Ele sabia todos os acompanhamentos de corde, de peixinguinha, de todas as obrigações e tal. Antônio Newton se lembra, que Antônio Newton sempre foi um compadre muito generoso, o primeiro aniversário do meu filho, que é afilhado dele, eu morava na Tijuca, Antônio Newton praticamente fez a festa. Financiou logo tudo e tal, e levou. Quem estava presente nesse aniversário? Estava Copinha, Jona do Cavaquinho, César Faria, Dino, Rafael Rabelo, quase todo mundo lá do Choro, que é por deferência à minha, a gente fez muita reunião, inclusive na casa do Antônio Newton, com o Paulinho da Viola, que estava lá, todo mundo era o aniversário do meu filho. E aí eu vi Rafael e Dino acompanhando as mesmas coisas, parecia uma cópia do outro, eles riam, porque o que um fazia, o outro fazia, que ele copiou tudo. E depois se transformou num solista maravilhoso pela influência de Paco de Lucia, ele foi mudando, transformando, assumindo aquele protagonismo do solista, é o melhor exemplo que eu conheço. E não pense que ele não aprendeu dicas de música clássica, que ele viajou comigo, viajou com o Turíbio, e a gente mostrava coisas para ele e tal, era pouca coisa o que ele tinha para aprender nesse negócio, mas o pouco que tinha para aprender. Verdade. Legal, muito bom. Está ótimo, não é, João? Está bom, pessoal? Alguém tem mais alguma pergunta? Eu acho que está todo mundo satisfeito. Isso. Eu pediria para a minha neta, Júlia, mostrar aí, ligar a câmera dela. Cadê a Júlia? Eu vou tentar bater uma foto aqui com todo mundo, hein? Vamos ver se vai dar certo isso. Júlia, liga a sua câmera, minha filha. Ela está dizendo, oi, vô, vou ligar. Isso, mas liga logo. Liga, senão o vô não vai separar aquele chocolate para você, hein? Pois é, pode clicar. Vai ficar sem chocolate durante uma semana. Ela não está acertando lá? Tem que clicar lá no negocinho. Gente, pense em uma neta linda. Só tem uma coisa que vale a pena mais na vida do que tocar violão, do que essa coisa toda. É ser avô. Vocês vão saber. Antônio Hilton já sabe o que é isso. Vocês vão saber todos o que é isso, tá bom? Que coisa boa. Gente, queria agradecer demais. Primeiramente a você, João. Por você existir, por você ser essa, primeiramente, essa pessoa incrível que recentemente eu tive a oportunidade de conhecer mais intimamente. Obrigado demais por tudo que você fez pela música e faz pela nossa música. E que cada vez mais esse Brasil reconheça isso, porque é o mínimo que eu acho que eu acho que a natureza ela demora um pouquinho, mas ela não fala, tá? Então, fica aqui a minha gratidão em nome de toda a galera que ama a música, que tem um carinho enorme pela música, porque você fez e faz muito pela música. Agradecer a todos que estiveram aqui, todos que passaram por aqui, alguns que já saíram, outros que, enfim, estiveram aqui. Obrigado pela presença, por esse momento esse momento aqui com o João e a gente vai se falando, tá bom, gente? Isso aí. Qualquer dúvida que alguém tenha, viu? O grupo foi criado exatamente para isso. Alguma sugestão, alguma observação que queiram fazer, ponham lá no grupo que eu vou dar a melhor das atenções, tá bom? muito obrigado a todos. Beijo para todo mundo e até a próxima. Valeu, João, valeu, galera. Tchau, tchau. Aê. Obrigadão, Rafa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.